A dona dessa loja. Olha, a região do oeste do estado, a polícia civil cumpriu hoje mandados de busca e apreensão e prendeu em flagrante dois suspeitos pelo crime de tráfico de drogas. Foi na cidade de São Carlos. Durante a operação policial, dois jovens, ambos com 21 anos. A investigação concluiu que eles tinham envolvimento com a venda de drogas. Foram encontrados nas residências dos suspeitos aproximadamente 800 gramas de skank, 200 gramas de cocaína e outras frações de drogas sintéticas. Ainda não foi apreendida, ou melhor, ainda foi apreendida uma arma de fogo e 30 munições de calibre restrito, balanças de precisão e materiais para armazenamento da droga. A localização de todos esses entorpecentes e materiais comprovou a associação ao crime. Eles vão responder por associação ao tráfico, posse regular de arma de fogo e também munição de uso restrito. A dupla foi levada para a penitenciária de Chapecó. Se deram mal. Daqui a pouco você vai ver uma reportagem especial.